Sinais dos Fisos Tempos do Segundo Tempo Vidente Vica Medjugorje Música 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 O primeiro segredo diz respeito a nossa igreja Medjugorje, diz Avidente Vica Ivankovic, para o renomado estudioso francês Padre René Laurenti e para Litscherts Hux. A Vidente Vizca diz o seguinte, abre aspas, tem a ver com o sinal, com a humanidade em geral e com cada pessoa. Os segredos falam da igreja em geral. Alguns nos dizem respeito pessoalmente, outros para a igreja e para o mundo, fecha aspas, diz Avidente Vizca. Neste sentido,führosamente não é minimamenteamente vem aqui nomies. incrível chamado King of Cosmos de John Connell que fez entrevistas com os seis videntes. Uma incrível entrevista feita por John Connell, uma advogada brilhante para a vidente Visca Ivankovic. Lembremos-nos que Visca nasceu em setembro de 1964. Vocês verão em breve porque esta informação, essa entrevista é relevante. Então a advogada Jane Connell pergunta a entrevista, em entrevista a vidente Visca. A pergunta é a seguinte. Visca, algumas dessas mensagens em Medjugorje envolvem castigos pelos pecados do mundo, não é mesmo? A vidente Visca diz sim. A mãe bendita disse que haverá punições pelos pecados do mundo. A advogada Jane Connell pergunta, você sabe algo sobre o fim dos tempos, sobre o apocalipse? A vidente Visca diz, não, nada. Jane Connell pergunta, as pessoas devem ter medo? A vidente Visca diz, não se elas estiverem preparadas. Se nós temos medo desses tipos de coisas, nós não temos confiança em Deus. Medo desse tipo não vem de Deus. Ele pode vir somente de Satanás que quer nos perturbar. E então nós nos fechemos a Deus, nos distanciamos de Deus e não sermos capazes de rezar. Com Deus você pode somente ter confiança e força para passar por quaisquer problemas. Jan Connell pergunta, como nos prepararmos? A vidente Visca diz, a melhor preparação é rezar todos os dias, ir para a Santa Missa, ler a Bíblia. Com a oração e a penitência, os castigos podem ser substancialmente reduzidos. Eu somente posso dizer, preparem-se por toda a eternidade. Vocês agradecerão a Deus se o fizerem. Jane Connell pergunta, será que a misericórdia de Deus irá parar em algum momento? A vidente Visca diz, se nós estamos abertos para a misericórdia do Senhor, ela nunca irá parar. Se você não quer a misericórdia de Deus, ela para para você. A Jane Connell pergunta, quando o sinal permanente vier até Medjugorje, será tarde demais para muitos se converterem? A vidente Visca diz, sim. E Jan Connell pergunta, o que acontece com aqueles que não acreditam realmente o suficiente agora para se converterem e querem esperar o sinal permanente chegar? A vidente Visca diz, para estas pessoas, será tarde demais. Então, meus irmãos, eu termino este vídeo, né? A vidente Visca, ela afirmou, isso é uma afirmação. Para estas pessoas, será tarde demais. Você já refletiu, meu irmão, minha irmã, sobre isso? Você já parou para pensar sobre que a vidente Visca, porque a vidente Visca falou isso, mas são palavras de Nossa Senhora em uma das mensagens de Medjugorje. Não sei a data certa agora dessa mensagem, mas é palavra de Nossa Senhora isso. Será tarde demais para muitos se converterem. Principalmente aqueles que seguem a espiritualidade de Medjugorje, ouvem as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz. Sabe de todas as coisas sobre Medjugorje, mas ainda não se converteram, ainda está com o coração fechado. Então, meu irmão, minha irmã, eu aconselho a vocês. Primeira coisa que vocês devem fazer é procurar uma boa confissão, né? Com a confissão, você está liberto dos seus pecados, né? O Padre vai lhe impor uma penitência que será cumprida, né? E você está livre dos seus pecados. Aí você participa da Santa Missa, tem uma vida de graça na oração, lendo a Bíblia, né? Rezando o texto todos os dias, que é uma ordem de Nossa Senhora isso. Desde Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora em Medjugorje continua falando sobre isso. Nas quartas e sextas-feiras, fazer o jejum, que também é uma ordem de Nossa Senhora. Apesar que a maioria dos cristãos da nossa igreja fazem o jejum nas sextas-feiras. Também é correto, tá certo? Mas Nossa Senhora pede as quartas e sextas-feiras. E usar a água benta, Nossa Senhora também pediu isso em Medjugorje. Então não espere, meus irmãos, o sinal será anunciado para que você possa se converter. Se converta em quanto é tempo, porque será tarde demais para a sua conversão, tá certo? Pense nisso, reflita com o coração, reflita realmente com o cérebro, meus irmãos. Coloquem a cabecinha de vocês para funcionarem com muita oração, muita leitura da Bíblia, muita leitura da Palavra de Deus, que é a Palavra de Salvação. É a Palavra que te cura, que te liberta e perdoa teus pecados. A partir do momento que você lê a Palavra de Deus, você também está comungando Jesus Cristo. A Palavra de Deus você comunga, você se alimenta da Palavra de Deus. Então fica esse vídeo de alerta, a gente precisa também ver os fenômenos da natureza, os sinais da natureza, que também são os sinais dos tempos. A gente precisa ficar em alerta, tá certo? Compartilhe esse vídeo, divulgue, comente o que foi que você achou. Como é que você vê esses fenômenos da natureza? Deixe sua opinião aqui no canal, curta e compartilha para que este vídeo possa chegar a vários irmãos e irmãs nossos que ainda não conhecem sobre as aparições e ainda estão desligados sobre os sinais dos tempos. Compartilhe e assista o anúncio para ajudar aqui ao canal, tá bem? Deus te abençoe e que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te abençoe e te ilumine e te dê a paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. Decepção e Boulevard Saúde 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 Amém.